Obrigado, obrigado. Valeu, Ricardo. Olha que legal, agora são as manobras a baixa atitude, o que que era, e assim vai. É o chamado 3D. Tudo isso é estilo de vida, pra quem pensa que isso aí é loucura, isso tudo foi treinado, muito. Não, isso não é possível, olha só isso, que veracidade. Nossa, cara do céu. Brincadeira. Vou aplaudir o Fábio, gente. Pô, nossa mãe, que coisa louca, bicho. Muito bom. Agora o Torqueval. Tá óbvio, ó. Agora eu vou comprar. Fábioval. Fábioval. A CIDADE NO BRASIL